E como aqui tem muita alegria, olha o que tá pintando no pedaço pra você Então vão pintar Três da alegria! A vida e 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 a vida. A vida e a vida e a vida e a vida. Naquela casa mora um cara esquecido e esquece de ganhar. O pelo dele vai crescendo, vai crescendo e não se diluar. Seu filha é noite, é fintaceira, é lua cheira, é lua cheira, Uh, me pega a rua pra ficar Eu sei, eu sei Uh, é quinta-feira Uh, é lula-feira Uh, me pega a rua pra ficar Oh, 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 oh Ai, eu não me comece Durante o dia ele cultiva muitas coisas, tampa de força A sua cunha já é sobrada de grande, você vai me mandar Eu sei, eu sei Uh, oh, oh, oh É quinta-feira Uh, oh, oh É lula-feira Uh, oh, oh Me pega a rua pra ficar Eu sei, eu sei Uh, oh, oh É quinta-feira Uh, oh, oh É lula-feira Uh, oh, oh Me pega a rua pra ficar Uh, oh, oh, oh Ah, eu não me comece Uh, oh, oh, oh Até que um dia eu descobri que ele não era assim tão mau Ele gostava de brincar como se fosse carnaval Então saía pelas noites Quando a gente ia dormir E até hoje ninguém sabe Seus segredos descobri Me pega a noite Uh, oh, oh É quinta-feira Uh, oh, oh É lula-feira Uh, oh, oh Está na rua pra ficar Ah, ah, ah Teu meia-noite Uh, oh, oh É quinta-feira Uh, oh, oh É lula-feira Uh, oh, oh Está na rua pra ficar Durante o dia e me cultiva muitas flores, sobra de porta A tua punha já sobra lá de grande e eu vou me mandar Meu meio é noite, é fecha-feira, é lua cheia, me dá na rua pra cuidar Meu meio é noite, é fecha-feira, é lua cheia, me dá na rua pra cuidar Até que um dia eu descobri que ele não era assim tão mau Ele gostava de brincar como se fosse carnaval Então saia pelas noites, muita gente a dormir E até hoje ninguém sabe, seus segredos descobri Meu meio é noite, é fecha-feira, é lua cheia, me dá na rua pra cuidar Meu meio é noite, é fecha-feira, é lua cheia, me dá na rua pra cuidar Meu meio é noite, é fecha-feira, é fecha-feira, é fecha-feira, é fecha-feira, é fecha-feira É fecha-feira, é fecha-feira, é fecha-feira, é fecha-feira, acho mal criança Pe excluded from my advice. Obrigada a você por ter ouvido mais uma vez o nosso 버�ador Obrigada a você. Te amo! Mais um pouco gente, vou pedir aí, mais um pouco, ó Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vem da alegria A CIDADE NO BRASIL